Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar um pouco mais sobre a medida provisória 936-2020? Vamos! Só que dessa vez eu vou falar aqui um pouco diferente. Por quê? Porque nesse vídeo eu vou falar da participação do STF na medida provisória 936. E o que o STF tem a ver com a medida provisória? De repente você pergunta. Bom, nesse momento o STF tem tudo a ver. E o que você precisa saber? De repente uma dúvida que você tem porque o seu acordo de suspensão de contrato de trabalho ou o seu acordo da redução da jornada e do salário não foi indefetivado, não foi concluído por conta justamente disso que eu vou falar. Então se o seu contrato, seu acordo está travado, está parado, está ali embaraçado, tem tudo a ver com o que eu vou falar nesse vídeo. Tá certo? Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós estamos aqui na medida provisória 936, tá? Isso é certo, é pacífico. Porém eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo. Na medida provisória 927. A medida provisória 927, ela foi o start do governo para que os efeitos causados pela crise fossem evitados ao máximo. Só que as hipóteses trazidas pela medida 927 não seriam suficientes para tamanha crise, visto que o isolamento social foi dilatado, não é? A paralisação dos serviços e dos comércios estão ainda aí em pleno vapor, porque muitas coisas que nós vínhamos no dia a dia funcionando, trabalhando, serviços sendo prestados, isso não está acontecendo. Então o governo viu o que? Aquelas hipóteses, não é? Da medida provisória 927, quais são elas então? São o teletrabalho, não é? Não são a todos os empregados que isso se aplica. A antecipação e concessão de férias coletivas individuais também não seriam todas as empresas que poderiam fazer. A utilização de banco de horas, por exemplo, também não seriam todas as empresas que poderiam fazer. E aí, né, surgiu a necessidade de uma medida provisória com hipóteses mais robustas. E aí que nós tivemos aí a publicação no dia 1º de abril, a publicação da medida provisória 936, que trouxe justamente duas hipóteses. E quais seriam elas? A suspensão do contrato de trabalho, tá? E uma segunda hipótese, a redução da jornada de trabalho e do salário, isso proporcionalmente. Tá bom? Então, dia 1º de abril foi publicada essa medida provisória 936. Nesse vídeo eu vou deixar na descrição dois links, tá? De dois vídeos gravados aqui no canal falando justamente sobre um vídeo falando sobre a suspensão do contrato de trabalho e outro vídeo falando sobre a redução da jornada e do salário proporcionalmente. Se você tiver interesse e quiser entender melhor sobre a suspensão e sobre a redução, eu sugiro que você assista os dois vídeos, tá certo? Então vamos prosseguir aqui no nosso entendimento. A publicação foi feita dia 1º de abril, tá? No dia 2º de abril, um partido político, o Partido Rede, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Pra quê? Pra declarar inconstitucionais os artigos 7º e 8º da medida provisória que autorizam a celebração dos acordos individuais para suspensão e para redução de jornada. Segundo o partido que ingressou com ação, esses dispositivos afrontam diretamente dispositivos que constam da Constituição Federal que protege ali direitos e garantias do trabalhador, dizendo não ser possível de serem aplicados esses artigos da medida provisória, tá? Da negociação individual para reduzir salário ou para suspender contratos. Muito bem, o STF recebeu essa ação e no dia 6 de abril, tá? Então dia 1º a publicação da medida provisória, dia 2º o ingresso da ação direta de inconstitucionalidade e no dia 6 nós tivemos uma decisão aí do ministro Ricardo Lewandowski, tá? Uma decisão de um pedido liminar onde ele deferiu parcialmente, tá? O pedido feito pelo autor da ação. Em síntese, o ministro decidiu que os acordos firmados individualmente entre empregado e empresa deveriam ser levados ao sindicato para que o sindicato, tá, laboral, fizesse a anuência, chancelasse aquele acordo, sob pena de não ter eficácia jurídica, tá? A medida provisória trazia, ali traz, na verdade, o seguinte texto, que os acordos individuais, tá? Nos vídeos eu falo certinho, explico para você quais são as hipóteses da ocorrência de acordos individuais, tanto na suspensão como na redução. Então a medida provisória, ela fala que os acordos individuais deveriam ser levados ao sindicato, tá, no prazo de 10 dias, comunicados ao sindicato no prazo de 10 dias de sua celebração. O STF, né, nessa concessão da medida liminar pelo ministro Ricardo Lewandowski, foi mais além. Disse o seguinte, que não basta apenas comunicar o sindicato. O sindicato, ele deverá emitir o seu parecer, chancelando aquele acordo, não é? Anuindo aquela celebração individual da suspensão ou da redução. Se o sindicato se manifestar de forma contrária, então aquele acordo não terá validade, eficácia jurídica. Somente terá validade, não é? Eficácia jurídica, se o sindicato, decorrido o prazo para se manifestar, permanecer inerte. Então a inércia do sindicato vai ser presumida como uma anuência tácita. Então nós temos essas hipóteses hoje, tá, a partir do dia 6, até que o plenário do STF julgue isso de forma definitiva. Então, essa é a resposta, tá, talvez para a sua pergunta, que está aí, de repente, desesperado porque o seu acordo não foi ainda concluído, não foi efetivado, tá? Então é isso que acontece. Agora vejamos aqui uma análise um pouco mais crítica, um pouco mais aprofundada. Você que vem acompanhando aí, desde a reforma trabalhista, os sindicatos perderam muita força, tá, econômico-financeira principalmente, porque a reforma trabalhista tirou aquela obrigatoriedade dos empregados pagarem todas aquelas contribuições ao sindicato. E agora o sindicato, ou os sindicatos, eles estão numa posição um pouco confortável porque tem ali um poder de barganha, pode ter um poder de fazer algumas imposições para chancelar os contratos, os acordos individuais, tá certo? Eu recebi algumas notícias, não é? Agora, não sei até que ponto isso seria verídico, que alguns sindicatos estão cobrando taxas, tarifas para anuir, para chancelar alguns acordos individuais. Ora, e isso vai certamente onerar algo que seria para evitar prejuízos, não é? Oneração ao empregado e ao empregador, isso vai acabar trazendo ainda mais custos, mais prejuízos para a nossa economia. Então, a MP 936, que seria um desembaraço para toda essa situação, com o deferimento dessa decisão, dessa liminar pelo ministro Ricardo Lewandowski do STF, a coisa ficou um pouco mais difícil, não é? De se resolver aí a curto prazo. Contratos, acordos que já estavam prestes a serem efetivados, não foram ainda por conta disso, tá certo? No dia 16 de abril, está previsto para acontecer o julgamento definitivo dessa questão. O STF irá decidir se os acordos individuais terão que realmente passar pelo crivo dos sindicatos ou apenas deverão ser simplesmente comunicados. Para os acordos coletivos, continuam inalterados os artigos que trouxe a MP 936, tá certo? Agora eu vou um pouco mais além. Imaginemos, tá? Imaginemos. Eu falei com algumas pessoas aqui e em alguns vídeos também, que hoje a empresa, em relação ao empregador, tem pelo menos quatro situações para fazer, tá? Quatro. A primeira, tá? E a segunda seriam basicamente aquelas que nós extraímos da medida provisória 936, que é a redução salarial, tá certo? A redução salarial da jornada. E a segunda, a suspensão do contrato de trabalho. Então, essas duas hipóteses, não é? Já estão contidas na medida provisória 936. As outras duas, caso o STF, tá? Decida, confirme a concessão da medida liminar pelo ministro Ricardo Lewandowski, então os acordos individuais estarão condicionados à chancela do sindicato. E se o sindicato fizer exigências, imposições, barganhas extravagantes, então ficará inviabilizado, né, aí esses acordos. Então nós temos aqui ainda outras duas. Quais seriam as outras duas possibilidades ao empregador? A terceira seria que o empregador mantesse os empregados ainda com seus contratos inalterados, ativos, sem suspensão e sem redução. E aí teria que pagar todos os salários e todos os encargos normalmente. A empresa trabalhando ou não, de forma integral ou parcial, com as portas abertas ou portas fechadas, porque o empresário deve assumir o risco. E em último lugar, nós temos aqui a demissão sem justa causa, tá certo? Então dessas quatro hipóteses, quatro hipóteses, essas duas estão contidas na MP. Certamente a terceira não irá ocorrer com facilidade. E o que nós temos aqui então de sobra é a última, que são as demissões. Então veja só que cenário nebuloso, não é? Que coisa estranha, muito difícil, né? Um emaranhado de situações que estão aí impedindo que a economia, que os empregadores, que os empregados venham resolver suas questões. Tá bom? Bom, o que eu tinha para falar para vocês a respeito disso é exatamente isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se você tiver comentários a fazer, manifestações, coloque aqui nesse vídeo, tá bom? Se tiver alguém que você conhece que precisa dessas informações, compartilhe esse vídeo, curte, se inscreva no canal. Nós temos aqui diversos vídeos sobre diversos assuntos. Espero estar te ajudando aí nesse período de crise. E também, quando essa crise passar, continuaremos juntos. Tá certo? Um forte abraço e até lá.